Depois de praticamente 30 anos, tantos governos que chegaram, que se foram, tantos debates que foram realizados, tantas tentativas de se aprovar uma reforma tributária, chegou a hora. Uma reforma importante, é verdade que ainda queremos mais, mas ela é muito importante para o país, para o cidadão brasileiro, para que a gente, no mínimo, no mínimo, tenha mais transparência naquilo que a pessoa paga de tributo, de imposto sobre o consumo, de qualquer produto que ele compre, em qualquer lugar do país. Ela também demonstra essa conquista de hoje, a política verdadeira sendo feita, porque eram propostas, deputado José Hildo, que estavam tramitando na Casa de outros anos, de outras legislaturas, uma proposta na Câmara, outra no Senado. Chegou-se um governo novo, com vontade de se fazer uma reforma, deputada Jaque, mas que trabalhou a partir dos textos existentes. E aí tivemos figuras importantes nesse processo. O governo do presidente Lula, sem dúvida, o ministro Fernando Haddad, o presidente Lira, que montou um grupo de trabalho e que soube muito bem trabalhar para que essa proposta fosse da Casa, porque ela é de todo mundo. O presidente da comissão, do grupo de trabalho, deputado Reginaldo Lopes, nosso companheiro, ex-líder da bancada do PT, e o relator Aguinaldo Ribeiro. Debates, reuniões, audiências, conversas foram feitas inúmeras, deputado Alfredinho. Trabalhando-se para poder entender o que pensavam alguns setores, suas contribuições, suas críticas, prefeitos, governadores, secretários de fazenda, estaduais, municipais, economistas, enfim, várias pessoas. E nós temos hoje uma proposta que, com certeza, para o Brasil será um avanço muito, muito importante. Como eu falei, no mínimo garante o sistema em relação ao consumo mais transparente, mais eficiente, mais simplificado. Criando o IVA, no caso do AU, um sob competência, uma arrecadação que vai para o governo federal, e outros estados e municípios. Tivemos outros avanços, e aqui já foi falado por alguns, o IPVA sobre jatos, aeronaves, embarcações, que não tinha, enquanto que o trabalhador pagava da sua moto, do seu automóvel, mesmo trabalhando no Uber, no iFood, mas quem estava passeando de lancha não pagava. Queremos, sim, uma segunda etapa, esperamos que avance, e vamos trabalhar para tal, na reforma também sobre o patrimônio e sobre a renda. E você que está nos acompanhando, não fique preocupado, não fique assustado. Não é a renda do trabalhador. Aliás, a renda do trabalhador está sendo isenta já de quem ganha até dois salários mínimos do imposto de renda. E o presidente Lula tem um compromisso de chegar a cinco. Nós queremos e precisamos trabalhar as grandes rendas, as grandes heranças de darem uma contribuição maior. Mas é um outro debate. Essa reforma, sabe por que alguns criticam? Primeiro, que são adoradores das fake news. Segundo, porque passou-se quatro anos com o ministro, deputado Emanuel, que falava, falava, falava na gestão anterior, não fez-se nada de concreto para aprovar aquela reforma. E o governo atual, na política, no debate, na conversa, respeitando as diferenças, dialogando com todos, essa casa dá um exemplo de compromisso com o Brasil e está votando a reforma tributária. Tão sonhada, tão desejada, mesmo que, porventura, ainda tenha algumas outras coisas a serem feitas. Eu não tenho dúvida que o Brasil já melhorou. O sinal político, econômico, é bem melhor, deputado Welter, do que a gente vivia anos anteriores. A economia está dando demonstração de recuperação e de crescimento, de geração de emprego, dá os preços abaixando, uma sensação positiva. E eu não tenho dúvida que vai se concretizar no seu conjunto. E a reforma tributária vem ajudar. Porque ela dá um sinal para a política, para a sociedade brasileira, para o mundo econômico, para os empresários, para o setor comercial, com todos. E também para o cidadão. É importante frisar, ela não vai se implementar de imediato. É gradual. É gradual. É ao longo do tempo. Tem uma transição. de adaptação do sistema atual ao novo sistema. Para que não tenha uma mudança abrupta. E não haja choques políticos, desentendimentos e outros. E é importante dizer, para a gente combater a fake news, aqueles que não tinham proposta, aqueles que só trabalham com a mentira, que tentaram a véspera dizer que ia aumentar a cesta básica. Isso é mentira. Não vai aumentar, aliás, vai ter a isenção total nos produtos da cesta básica nacional. É uma conquista importante. E desmente, claramente, aqueles que só sabem trabalhar com a mentira. Por isso, votamos sim.